Essa é a formação do pódio com os vencedores do Movimento Alarreda, categoria Principiante Infantil. Com somatório de 26 pontos, box 48. Marconi Papa, criador Alexandre Espírito Laranjo, expositor José Ricardo Vicente. Sobrecimento do cabanho TRV Zermiani e Itajaí Santa Catarina. Agilente, Emanuele Laís Hardt. Emanuele Laís Hardt, agora com Marconi Papa. É a cabanha TRV Zermiani e Itajaí Santa Catarina. É um gatiado, nascido em 31 de dezembro de 2016. O domador Ocrestiomar Palmeira de Campos, expositor José Ricardo Vicente. O criador Alexandre Espíndola Araújo, décimo segundo lugar no ranking. Vem disputando no feminino e também na infantil a Emanuele. Marconi Papa, esse filho do reservado grande campeão deste e o J.A. Impulso, em Marconi Magem. Franciele Campestrine já vem aqui no chat, apoiando então a Manu. O cavalo se desconcentrou no seu tranco, quis sair um pouco da mão da Emanuele. Mensagem chegando aqui. Boa tarde, Sandro. Boa transmissão, um abraço. Cheguei de Alegrete agora no nosso Ijuí. Está aí o Rafael Nascimento, lá da Raúna. Muito obrigado. Abraço, meu caro. Marconi Papa, que foi domado pelo Cristiomar Campos, famoso Cebinho, grande campeão da Expo Inter com a Marconi Índia. Tem esse é o Centro de Preparo Morfológico em São Pedro do Sul. 4.500 Acho que é salgo esquerdo, né, esse gatiado. Não diz ali, mas pelo que a gente tem abundância de cabelo. Isso mostra que é um animal seludo. Vamos agora ir para mais uma manobra. Direito, com certeza, ele é. Direito, é. Provavelmente seja salgo dos dois olhos. É, pode ser, né. Quando está só salgo, por convenção, nós, inspetores, colocamos de qual olho é salgo, se é de apenas um. E aí as paradas, então. Sempre concentrada a jinete. É, exatamente. Média das paradas. Dois olhos. 4.500. Quatro e quinhentos. Essa prova é o movimento à la renda. Resumo aí da semana do cavalo Maneca Costa. Segunda edição desta semana dedicada ao cavalo funcional. E aqui na categoria amador principiante, a jinete Emanuele e Laís Hard disputa três premiações. Amador principiante e nos subníveis infantil e feminino. Média da tronha, cinco e quinhentos. Confirmando, teremos rasteado depois do box 48, Marconi, Papa e Emanuele e Laís Hard. Autorizado. A IBC preparando para entrar no oito. Perdeu um pouco da andadura. Sua segunda troca com mais qualidade, com bastante fluidez. Para esse lado, o cavalo apresenta alguma resistência. Pesa um pouco na mão da Emanuele e atrasa, mão e pato. Média do oito. 3.750 de média. 3.750. Muito em cima dessas dificuldades que ele apresenta na troca de pé e mão para um lado, quando bate ao centro do oito. Resiste na mão da Emanuele. E não quer sair da perna também. Não quer sair da perna também. Autorizado. Média da produção de patas. Autorizado. 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 Cobrindo a palavra do box 48. Média de R$ 4,65. R$ 4,750, soma total 26.